Fala pessoal, sexta-feira é diferente aqui no PA Estrela Guia, município de Unaí de Viza com Cabeceiras Goiás. Estamos aqui ao lado do prefeito Branquinho, que veio trazer uma conquista importante aqui para os moradores aqui do PA Estrela Guia. É o projeto Água na Torneira. Fala um pouquinho da importância e do balanço dessa reunião aqui. Primeiro, cumprimentar a população de Cabeceiras de Goiás. Faço isso abraçando o meu amigo prefeito Tuta, né? E te abraçando, né? Sempre que a gente tem oportunidade, nós estamos prontos aí, tá? Para manter essa interlocução que é muito importante. Nós estamos aqui hoje entregando o programa Água na Torneira. É um programa, assim, sensacional, tá? Muitas vezes aqui o próprio INCRA furou poços artesianos. Aí deu água, mas a água está lá dentro do poço, e aí? Ela dentro do poço, ela não traz benefício para a população. Então nós estamos complementando isso. Nós estamos colocando bomba, energia, tirando para a caixa reservatória e da caixa reservatória levando para as casas. Por isso chama Água na Torneira. Isso tem um valor extraordinário. Você chegar e ver a dona de casa abrir a torneira e a água está lá correndo. Clarinha, geladinha, de boa qualidade. Então nós estamos entregando aqui, são 37 famílias beneficiadas com esse programa aqui. Aqui não é concertesiano. Aqui tem 74 famílias, então todas aquelas que precisavam de ter água, que não tinha água, estão sendo beneficiadas. Dentro desse projeto nosso aí, é isso. Agora, que é... Porque funciona assim, você faz a captação, você joga numa caixa reservatória. E dali para frente ela tem que ter queda. Então, de repente, nós levamos em todas as famílias que deu queda para essa água. Que aí atingiu 37 famílias. É um negócio assim sensacional. Alegria geral. É uma coisa que me agrada muito, porque não é muito dinheiro, mas fizemos com dinheiro da Prefeitura de Unaí. Bom, é importante ressaltar isso, não está fazendo com dinheiro público, emenda parlamentar, não. Com recursos próprios do município. E quanto está custando isso, prefeito? É mais de 2 milhões. Eu não sei falar o valor certo, não. O senhor ressaltou... Mas é dinheiro da Prefeitura. É dinheiro da Prefeitura de Unaí. Projeto bem feito, que tem legalidade em estar implantando, pelo que eu entendi. É muito se fosse para essas famílias desembolsarem. Mas, igual o senhor falou, para a Prefeitura não é muita coisa. É, para a Prefeitura é um dinheiro que significa muito, é claro. Mas não é muito dinheiro para a Prefeitura, diante do benefício que traz para as pessoas. Bom, vamos falar aqui com o Alino Coelho, ele que é do SAI, que é o Serviço de Saneamento Básico do município de Unaí, para dar a importância desse projeto aqui, Água na Torneira. Ouvi as suas palavras e o senhor falou da luta do pessoal todo aqui por essa conquista. O que o senhor pode falar para quem acompanha? Obrigado por essa oportunidade. Dizer que nós já estamos à frente aí, o Serviço Público, há quase 15 anos. E era uma luta constante, eu participei de perto, via a luta desses moradores, não só daqui, mas de vários assentamentos. E hoje, combinando isso aqui, a gente fica extremamente feliz. A gente sabe quem é a importância da água. A água é vida, né? Onde não tem água, não tem vida. E nós vimos um projeto extremamente relevante, o prefeito assumiu esse compromisso com toda a comunidade e está aí hoje, né, trazendo quantidade. Mas não só quantidade, o prefeito quer dar qualidade. Aí é o nosso papel. O SAI, juntamente com toda a equipe, estará fornecendo qualidade. Aí nós estaremos com os técnicos, analisando, fazendo a laje da água, mas as pessoas estão bebendo água de qualidade. Então, o que é isso? Junta qualidade com quantidade. E quem ganha com isso é a população. Só uma pergunta. Esse projeto está sendo implantado aqui no Pé Estrela Guia. Outros assentamentos também receberão esse benefício? Sim, esse programa está atendendo 12 assentamentos, né? É um programa que vai se estender. O prefeito, em primeira parte, 12 e com certeza vai estender. Isso é um compromisso dele. Eu tenho certeza que as outras comunidades serão atendidas. O Câmara Municipal está presente aqui, nesse momento importante, o projeto Água na Torneiro, o vereador Paulo César. Olha, quem acompanha as redes sociais do deputado Zé Silva, de Minas Gerais, tem visto o Paulo César em defesa sempre dos assentamentos. Vereador, é sempre bom a gente chegar numa reunião que beneficie o povo, projetos que beneficiam o povo, que tem a presença da Câmara Municipal. Se tem a presença da Câmara Municipal, o projeto é legal. Esse programa Água na Torneiro é um programa muito importante, que vai de encontro aos assentados, aqueles que não têm água. É um projeto que o prefeito Branquinho enviou à Câmara, para nós, vereador, e nós aprovamos esse projeto com muita alegria, que sabia que era para atender umas demandas aí dos mais sofridos, dos mais necessitados, o homem do campo, que é as famílias da zona rural. Então, para nós, é com muita alegria que a gente está aqui hoje, junto com essa comunidade, acompanhando o prefeito, e assinando esse acordo que foi feito junto ao legislativo, ao executivo, às associações. Então, para nós, é questão de alegria mesmo de estar aqui nessa tarde. Falar aqui com a presidente, dona Edivânia, no final da reunião aqui. Primeiro, agradecer à presidente por ter convidado a Interativo FM para estar presente aqui, mostrando mais essa conquista aqui para o pé estrela guia, dona Edivânia. Já soube que a senhora tosse para o galo, que escuta a Interativo FM, isso tudo deixa a gente feliz. Qual a importância da reunião, qual foi o saldo, na opinião da senhora? O saldo foi muito bom, a presença de todos presentes, da imprensa, do prefeito e da comunidade. Foi muito bom. Tem quantos anos que a senhora mora aqui no pé estrela guia? 18 anos. Então, a senhora passou por todas as situações aqui, imagina, se longo da história, muitas coisas aconteceram aqui. Porque a falta de água, pelo que a senhora falou aqui durante a reunião, é uma das maiores preocupações, né? Isso. Nós ficamos 5 anos acampados e 18 anos nós estamos aqui dentro. E essa conquista do água na torneira veio para trazer mais alegria? Amenizar. Amenizar a todos nós assentados, né? Que não tínhamos condições de abrir um poço. Algo mais que a senhora gostaria de passar para quem está acompanhando? Aqueles que, porventura, não puderam vir à reunião? É que compareça mais, né? Que sempre, é, todo o primeiro sábado do mês, tem reunião aqui, que, se possível, participa mais, né? E também queria convidar o pessoal aqui no dia 14 de outubro, vai ter uma tarde recreativa para as crianças, quem puder participar, convidar a comunidade, né? E os vizinhos perto, os assentamentos perto. É uma homenagem ao dia das crianças? É o dia das crianças. Olha que legal. Vai ser aqui no barracão, então, da associação? É, no barracão, dia 14, a partir das 12 horas. Dia 14 agora, pessoal, de outubro, tem interatividade aqui para as crianças, uma conquista aqui do pessoal da associação do PA Estrela Guia. Pessoal, para finalizar a nossa reportagem, vou conversar aqui com a maior liderança aqui do PA Estrela Guia, a dona Maria. Ela tem uma história de luta aqui com o pessoal do assentamento. Saber da senhora, dona Maria, primeiro, agradecer a senhora por receber a gente aqui, parabenizar pelo trabalho, e saber da senhora a importância dessa reunião de hoje, o saldo dessa reunião, o que a senhora pode passar? Trinta anos de luta, desde o acampamento, e graças a Deus a gente vem através de projetos e projetos, o último projeto que eu queria mesmo, que a minha luta é a água, né? Primeiro o assentamento, parcelamento, contratos, né? Depois veio a luta para a casa, né? Créditos para o pessoal, energia, né? E depois o título, né? Graças a Deus não conseguimos, e ultimamente a água, né? O projeto de água, a água na torneira para todo mundo, né? Que precisa. Isso aí é o que eu mais queria e o meu sonho, né? Graças a Deus foi realizado e hoje eu estou feliz. A gente percebe o sorriso da dona Maria. Muito o prefeito Unaí, né? Que sempre tem tudo o que eu preciso, né? Ele vem, ele me ajuda, ele me socorre e agradeço a vocês também. Olha, pessoal, então é isso. Pessoal aqui do Estrela Guia, mais essa conquista, água na torneira. Sem água não existe vida. Conquista e tem a marca aqui da dona Maria, dona Edivana, presidente, todos aqueles que empenharam. E é claro, realizado um recurso próprio da prefeitura municipal de Unaí, Minas Gerais. E sempre que precisar, pode chamar nós que vêm para cá. Inclusive, se tiver um forrozinho, pode chamar que a gente vem também, tá? Tá bom. Valeu? Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. O forrozinho está aqui, ó. Ó o homem ali. Ó o Erick Davi, está por aqui.